O estudo é um dos maiores do mundo sobre a extensão da pandemia da Covid-19. De acordo com o último boletim, Tefé tem 1.322 casos da doença, mais de 39 mil a menos do que foi levantado durante a pesquisa. Tefé fica atrás somente da cidade de Breves, no Pará. Lá, a proporção da população que tem ou já teve coronavírus foi estimada em 24,8%, ou seja, cerca de 25 mil dos 103 mil habitantes da cidade estão ou já estiveram infectados. De acordo com o levantamento feito no estudo, entre as 133 cidades do país, o segundo resultado mais alto foi observado no município de Tefé, onde estima-se que 12 mil dos 61 mil habitantes do município estão ou já estiveram com o novo coronavírus. A estimativa é de que 19,6% da população tem anticorpos para o novo coronavírus. Ainda de acordo com o estudo, entre as 15 cidades do Brasil com maiores prevalências, três são do Amazonas. Depois de Tefé, Manaus aparece em quinto lugar, com 12,5%, além de Parintins, com o décimo maior índice, com a estimativa de que 5% da população já tenha sido contaminada.